Música 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 E aí tudo, a trono vai ter 3 gols. A gente vai ver aqui O que é que você acha? Você acha que você está abrindo? Sim O que é que você está abrindo? Eu não sabia 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 Você viu que ele está na balcão, não é? E bem. Dá uma bicoada na porta. O que é? O que? O que? É o Stalkers? Ué, mas é só contra o Stalkers. O cara chamou. Esse é o tipo de bote. A 5 minuto, a 0-0. O que é que é que é que é? Foi passar dessa informação para mim. O que você quer? O que queres? Deve ter que cair. Você já está indo ou como? O que? Vamos lá? O que? 2,20 2,30 O que? O que? O que? O que? O que? O que você vê? O que? O que? Estão chegando a 200 metros? Como você entrou? Você está em direção ao lado para virar, pra virar e dizer a segunda vez. A mim falou o Ivarám, Yurá, o Oleg falou. Você vai para virar, como você entrou em direto? Não, porque eles vão virar para virar, assim você entrar. Não, você entra ai direto, aqui você entra mesmo. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. 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 Tá bom. Tá bom, 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 tá bom. 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 Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! A gente vai lá frente, caralho! Sai, sai, sai. Fusão, venga! Fusão, venga! Caralho! Rá! Che! Fusão, venga! Vem, venga! Vem, venga! Vem, venga! Vem! Vem, venga! Vem, venga! Leva-me seu número desse, desse número número 11. Se eu tenho um número, eu não tenho um número dele. Já tenho a falar com ele. Queres o número dele? Sim. Contacto? Sim, sim. Ok. Não, não, não. Para aqui, para cima, para cima. Desculpa, desculpa! Desculpa lá, mano. Muito obrigado. É depois, mano. Tá bem, ministra? Desculpa, não, não. Tchau, tio. Tchau, tio. Assim viu, venga. 13h12, mais! Tchau, tio. Tchau, tio! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tio! O que é que eles estão vendo? O que é que eles estão vendo? O que é que eles estão vendo? Eu não sei, eu não sei. Vem, vai, 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 vai. Um daqui, um daqui. Não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Estreta, estreta, estreta Puxou! Puxou! Calim! Calim! Vai! Vai! Vem! Vem! Até o fim, até o fim! Fogo! Calim! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. 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 Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa.